Hoje eu vou responder uma dúvida que eu recebi pelo LinkedIn. Tiago, quais são os livros que você indica para quem está querendo estruturar marketing e vendas? Então, hoje eu vou compartilhar os livros que são obrigatórios para quem quer escalar marketing e vendas. Eu sou o Tiago Reis, essa é a Máquina de Crescimento e vem comigo. Bom, quando a gente fala sobre crescimento exponencial, a verdade é que poucas empresas conseguem e irão conseguir realmente criar um drive de crescimento exponencial. Isso porque existem alguns pontos que são muito importantes de serem superados, principalmente no que diz respeito à estruturação de processos. Uma empresa só consegue crescer 10 vezes ao ano se ela tiver uma estratégia muito clara, uma estrutura muito bem pensada e processos de marketing e vendas que ajudam ela a escalar a operação na velocidade necessária para atingir esse drive de crescimento. Um assunto que é muito recente no Brasil é como escalar marketing e vendas. E ele já é bem batido lá fora. Com o surgimento de grandes cases de vendas e marcas, profissionais e especialistas criaram estruturas profissionais de vendas e ótimos livros foram publicados nos últimos anos e podem ser muito úteis para quem quer escalar. O grande desafio, principalmente aqui no Brasil, é que existem poucos livros em português. Um recente foi o Receita Previsível, que eu vou falar dele. E que outra coisa é que normalmente as faculdades e os cursos existentes no mercado estão pregando coisas muito ultrapassadas, falando de assuntos que não são tão recentes ou que não estão tão alinhados com as práticas atuais, principalmente no mercado americano. Essa lista que eu vou te passar é a minha lista pessoal, a que eu uso no dia a dia, tanto para criar conteúdo no meu blog, quanto nas minhas empresas, quanto para estruturar marketing e vendas. Vamos lá? Bom, primeiro da lista, que não pode faltar, recém-traduzido para o português, o Receita Previsível, escrito por Iron Ross, conta um pouco sobre como ele revolucionou a área de vendas na Salos Force. Eu vou gravar um vídeo em breve, resumindo o Receita Previsível, e ele é muito útil para quem está querendo estruturar a sua área de pré-vendas e prospecção. O segundo é o livro do Mark Robert, The Sales Accelerator Formula. Ele foi o primeiro VP de vendas da HubSpot, que é uma das maiores empresas de automação de marketing do mundo. Ele levou essa empresa de zero de receita a 100 milhões de dólares de receita, e um IPO que valorizou a empresa em mais de 1 bilhão de dólares. No Sales Accelerator, ele compartilha as práticas que ele usou no HubSpot para chegar nessa escala. Outro é o Venda Desafiadora. Nele, os atores Matthew Dixon e Brand Edson explicam o que um vendedor moderno precisa para alcançar sucesso de uma maneira bem diferente do que se imagina no popular. A Venda Desafiadora explora características de uma venda eficaz, e ele mostra o quanto o mercado migrou de uma venda de produto, de commodities, para uma venda consultiva de alto valor agregado, onde cada vez mais as empresas estão olhando como entregar soluções e não simplesmente como entregar produtos. É um livro muito útil. Eu uso tanto para a capacitação do meu time de vendas, quanto para a estruturação de processos. Outro livro também do Aaron é o Hipercrescimento. Bom, o que a gente vê é que é a primeira vez na história em que uma startup consegue escalar a sua operação, independente da quantidade de grana que ela possui. A gente consegue perceber que existem estratégias muito mais acessíveis, mesmo para quem não tem a mesma abundância de capital, para conseguir criar as chamadas unicórnios, que são as empresas que são avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Bom, no Hipercrescimento, Iron Ross compartilha um pouco das principais práticas de quem quer escalar a sua estrutura e criar uma empresa de um bilhão. O livro é muito prático, ele conta alguns conceitos muito úteis para o teu dia a dia e que vão te ajudar a olhar para a tua empresa de uma maneira diferente e conseguir usar fórmulas e estratégias que vão te ajudar a fazer o seu crescimento ficar mais acelerado. Eu não deixaria esse livro de fora nunca, porque, dentre os livros existentes, ele é um dos que trata com mais prática, principalmente, o mercado de software como serviço. E é um pouco parecido com o Receita Previsível, mas olha para uma perspectiva um pouco diferente. Ele apresenta alguns detalhes que são essenciais para uma empresa que está buscando hipercrescimento e dá uma visão bastante prática de como colocar isso para rodar dentro da tua estrutura. O quinto livro é o Behind the Cloud. O Behind the Cloud foi escrito por Mark Bernhoff, que é o CEO da Salesforce, também visto como o pai da indústria do software como serviço. e da computação em nuvem. A Salesforce.com simplesmente é o maior caso de sucesso de criação de uma empresa que atingiu 1 bilhão de dólares de receita em apenas 10 anos. Hoje ela já passou em muito esse valor e o Behind the Cloud revelou como que o Bernhoff tirou do papel uma ideia nova, um conceito poderoso, e se diferenciou dos seus competidores, criando todo um novo movimento onde os usuários precisavam não mais instalar software em seus computadores e poderiam trabalhar simplesmente pelo navegador se logando ao Salesforce. Antes do Bernhoff não existia o Cloud Computer, o software em nuvem, que hoje é uma coisa completamente normal. Sexto livro, Armas da Persuação, de Robert Cialdini. Ele é um PhD em psicologia. A sua obra, cara, influenciou muito o trabalho de marketing e vendas. Eu, particularmente, uso bastante Armas da Persuação. Em seu trabalho, o Cialdini explica os principais conceitos utilizados na psicologia, principalmente relacionados à tomada de decisão. Ao longo de 35 anos, ele estudou evidências em seus pacientes, realizou experimentos, conduzindo um estudo buscando entender como que as pessoas mudam o seu comportamento. No livro, ele explica que existem seis princípios fundamentais que geram mudanças e que você precisa aprender a dominá-los e se defender deles se você quer realmente ser um mestre da persuasão e conseguir influenciar. Tem assim, tem um pouco de dualidade, principalmente pela questão ética, mas você vê o quanto que funciona algumas estratégias, principalmente voltadas para a escassez, para a urgência, para a autoridade e para outros princípios muito explorados e abordados no marketing hoje em dia. E aí, gostou do conteúdo? Deixa seu comentário se você acha que está faltando algum livro nessa lista ou se eu deixei de fora algum conceito que você leu em um desses livros e você acha importante, não deixa de complementar. Manda suas dúvidas. Eu vou adorar discutir contigo nos comentários. Tem um amigo querendo implantar marketing vendas. Essa lista vai ser muito útil para ele. Copia o link, marca ele nessa publicação. Eu não sei onde é que você está lendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar um e-book que eu vi sobre como implantar a máquina de crescimento. Até a próxima e vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí